Boa tarde, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia, você que escolhe estar conosco, tão bom, né? Tem um negocinho tão democrático, quer controle remoto, você vai pra ali, aí não, você escolhe estar aqui com a gente todo dia. Muito obrigada, de verdade. Hoje é quarta e muita gente tá esperando, não, segunda-feira eu vou fazer isso. Segunda-feira eu vou começar a dieta. Segunda-feira eu vou parar de fumar. Segunda... É sempre como se a vida começasse na segunda-feira. Primeiro, porque a semana já começa no domingo, então já tá tudo errado, não é? Então não espera a segunda chegar pra você fazer o que você já entendeu, que você já sabe que precisa ser feito. E se a segunda não chegar, quem garante que daqui a um minuto a gente vai estar vivo pra fazer aquilo que a gente pensa que é o certo a ser feito. Pós-tergar, pós-tergar atitudes necessárias, é como se a gente reconhecesse a nossa incapacidade de ser autossuficiente. Então presta atenção, espera a segunda não. É hoje que você decidiu começar a dieta porque, sei lá, o sobrepeso tá te fazendo mal, não tá bacana, não tá se vendo bem no espelho. Não é hoje que você decidiu, não, preciso melhorar o meu currículo, eu tenho um curso que eu acho que tá online. Pode começar hoje, porque não começa hoje, tá? A certeza que a gente tem é de agora. Amanhã pertence a Deus. Deixa eu falar da Logos. A Logos é essa livraria maravilhosa, que a gente tem vários livros que vão ajudar a refletir. Eu digo sempre que livro não te abandona, livro não... a bateria não vai embora, não é? Não te deixa falando sozinho, você manda uma mensagem, a pessoa vai ver duas horas depois. Então tenha sempre o livro como companhia, como companheiro. E toda semana tem livros promocionais na Logos, precios promocionais de verdade. Você encontra Logos no Shopping Tambiá e também em Recife, recebe aí na sua casa, entregue em domicílio, tá? Inclusive, telefone na telinha, o Instagram é arroba Logos Crista, que é cristã sem um acento. Já vou começar o programa de...